Música Lembra que não valeu pena Você diz que acerte seu encontro, seu amor Música Lembra que eu já era de 80 Que buzinava alto pra você se envergonhar Nós dois em frente ao nome Da história ao som do pobre A gente não sabia que um dia tem um fim Acabava sempre tudo igual Ninguém esquece no final Dias viram só demoração Você no seu mundinho e eu Me duro pra acontecer Foi só mais uma história de nenhum Não pula não, pula não Agora sei que não é hora Te abraçar bem forte E fazer o que eu quis E a distância Não tem importância Agora que nem sei se é você Já chorei Já chorei Já sorri A vida se devolve A destruição Não é tão Se foi divertido Hoje já não faz sentido Eu podia adivinhar O que aquilo ia dar Não tem importância 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 Menos eu não tinha, menino do que acontecer Foi só mais uma história de ver Só mais uma história de ver